É o que a gente falou no vídeo anterior, né? Você tem que acreditar naquilo que você está pedindo. Não falar assim, ai Deus, no caso da minha filha, faça que ela anda, que ela volte a andar, sendo uma sequela e tudo mais. Mas ao mesmo tempo que eu estou pedindo, eu estou pensando, ai meu Deus, mas será? Ai meu Deus, mas eu acho que não, porque está demorando, porque não sei o que. Isso é você ter pensamento negativo, é você levantar dúvidas, né? Enquanto você está entregando para Deus. Então, se você for entregar, entrega. Não fica lá naquele, né? Vai e vem, vai e vem, entrega, não entrega. E entrega falando, mas sentindo, você está em dúvida. Então, você tem que ter só pensamentos positivos. Deus, faça com que a Alice volte a andar sem nenhuma sequela. E enquanto eu peço, eu já estou imaginando ela correndo feliz. Entendeu a diferença? Então, eu não vou dizer que ela não tinha medo. Como eu falei nos vídeos anteriores, eu entregava com medinho. Eu entregava meio na dúvida. Então, agora eu já mudei a minha maneira de pensar também. Não ter pensamento negativo, seja o que for. Seja o desespero que for, igual me desesperei, inclusive. Tentar sempre manter o pensamento positivo. Sempre, sempre. Imaginar que tudo vai dar certo. Por na sua cabeça que tudo vai dar certo. É só questão de tempo. Que Deus vai alinhar todas as coisas. E quando você acredita, Deus age. Deus age de verdade. Porque eu sou prova disso. Eu sei que Deus agiu na nossa vida. E eu vi com meus próprios olhos. Então, é isso. E afirme, de novo, mais uma vez. Deus está comigo. Deus está me ouvindo. Ele está providenciando a resposta certa para o pedido que Ele fiz. Não imponha prazo para Deus. Deus sabe. Quando, onde, com quem, né? Então, não imponha prazo. Quem somos nós? Deus sabe de todas as coisas. Só confia. Que dá certo. Até amanhã.